Multishow 30 Anos com Guto TV Adoro Pessoal, vocês estão ligados que o Multishow tá fazendo 30 anos? Não, a gente não tá ligado não A gente não tá sequer preocupado É, mas hoje é problema de vocês, né? A gente tá fazendo uma comemoração maravilhosa Na última semana a gente tá lançando aqui no canal Vídeos icônicos e melhores momentos E também dublagens originais pra comemorar esses 30 anos de conteúdos maravilhosos pra vocês, né Tata? Na verdade eu vim pelo cachê, que não foi o que eu esperava E também o camarim que disseram que tava luxuoso com lanches gostosos Que não aconteceu, então eu tô aqui Porque eu combinei e porque eu amo esse canal Agora todo mundo sabe que você tá dedicando a tua carreira internacional, né? Então certamente você não precisa mais de tradutor Com certeza você tá falando inglês pra cacete, né? Sim, fala bastante inglês e espanhol Porque eu falo bem básico, então eu queria, na verdade, parar com você pra testar minha língua com você, entendeu? Não, não é isso que você tá pensando não, eu queria falar inglês mesmo Então, todo esse tempo estudando inglês eu entendi que, na verdade, é uma questão mais de atitude do que só a teoria, né? Você tem que fingir que você fala inglês no começo Então falava com o povo assim É, mas você tem dólar, né, Anitta? Buri mori Com dólar todo mundo entende tudo, né, querida? Ah, é, falar em dólar também é uma opção, bem colocado Todo mundo entende tudo E não só os hits em inglês, a gente sabe que as letras em português também são suas Então eu queria ver com você alguns refrões aqui que você escreveu Que são maravilhosos na minha opinião Tem uma parte que me toca muito que faz assim, ó Turudum, 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 turudum Turudum, turudum, turudum Turudum, 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 turudum Fico tocada com esse refrão porque ele fala sobre a sociedade, né? Que tá sempre querendo... Olha o barulho do tabu quebrando E de querer calar a gente Então quando você fala turudum É porque você tá querendo libertar sua alma desse tipo de prisão que a sociedade coloca, entendeu? Então turudum é uma libertação, é isso que você quer dizer? É, tanto que você colocar turudum do latim pro português no tradutor é tordo, que é um pássaro Aleluia, arrepiei E sobre o papapá, que é um refrão que me toca muito O que ele é pra você? Olha, esse aí também é outro tiro Quebrou o cabo de novo Que se você colocar papapá no tradutor em chinês Ele vai dizer que é bang, bang, bang Que é uma alusão a outra música minha e que também significa tiro Então temos o Anitta Verso? Exatamente, daqui a pouco eu vou lançar até super-herói Caralho, me chama Tu tem um 1,30, né? Tu pode ser o quê? Mulher-formiga Vai ser maravilhoso no meu universo Já tem Álvaro, Jojo Toddynho Pode colocar você no cast Vai arrasar Então, meu amor, se você é Mulher-formiga Proporcionalmente você vai ser o quê? Mulher-conajuda Pode crer, toda hora E hoje estamos com a Luísa Souza Que vai falar da carreira dela Que é tão novinha, mas passou por tanta coisa Já, né, menina? Já lançou Bah, Ana Maria é Sonza, não é Souza Ah, e de onde você tirou esse nome? É de família Uma família de quem, querida? A minha, né? Ah, que bom Que você é cantora eu já sei Agora eu sei que você entende de moda também, né? Eu queria ver alguns looks seus A verdade, eu entendo muito de moda Dá licença, querida, é minha vez de falar Bota aí no telão os looks dela Ok Olha que linda, parece uma barbezinha Obrigada, daí Ô, querida, só fala quando eu te convidar Olha só essa daí Parece uma fadinha Aquela fadinha dos outros Gente, tu desiste Ai, ai, bota umas fotos, produção, pra eu ver dessa menina Ó, que bafo Gente, mas só tem essa sandália Bota aí as outras Olha lá, a mesma sandália trançada, amiga Ah, eu sabia que ela é só Ela tinha só Que tem que ter muita personalidade, né? Pra ficar repetindo sandália assim, né? Geralmente as pessoas não gostam Que é promessa, é pacto Eu tenho várias, mas realmente parece que eu só tenho uma Mas é a sandália, né, Ben? Quer emprestar? Vai ser cuidadosa, é de diamante Eu pego emprestado até com o Rodrigo apresentador Nunca deu problema É, o povo acha que roupa e sapato é de papel, né? É, se bem que eu acho Você não repete roupa Eu acho Eu não repito roupa E nem homem Então tá Me conta quem você trouxe pra jogar contigo, gata Eu trouxe o DJ Batata, que é meu empresário E ele me dá muita sorte Eu vou jogar com ele hoje aqui E ele vai ficar torcendo por mim Nossa, que chique, empresário Que arrasa E aqui A sua rival, Galisteu, trouxe quem? Óbvio que eu ia trazer alguém que sempre me dá sorte E também me deixa maravilhosa Responsável pelos meus looks e maquiagens Cacá Moraes Bem-vindo E como eu não sou uma bicha burra A gente vai começar esse jogo que é uma bomba E como vocês já sabem O jogo é não deixar a bomba estourar na mão de vocês E o desafio é letra sertaneja com letra B Valendo! Baldinho de Simone Simaria Batão de cereza Bebi, liguei, Marília Mendonça Bebo, litro e choro Brigadeiro de panela Bote Azul, Roberta Miranda Brincar de C.C. Vai que cola Vai Fernandinha É... Venta reality show, garoto Vai pra onde com o Bruno Deluca Cacete, vida de malandro É vida, louca, show Vendemos cadeiras Não, não, não Eu ganhei, eu ganhei Estourou na mão dela Estourou na mão dela Óbvio que eu venho com você Se a galiste que eu ganhar foi roubado Eu, 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 eu ganhei Você tava se grabando, minha filha Vai ter que me ver ganha Ó, ó, saiu Ponto pra galisteu Toma! Quem falou foi o diretor Não adianta me esclarechar Não, não foi não A bomba tava na mão dela Eu venho Não se mexe também não, Gomes Quer pagar pra ver? Cês tão me fazendo de otário Eu ganhei essa merda Eu ganhei, fica lá tua A galisteu A galisteu A galisteu Pega a pipoca pra ver o bicho pegava Tu sabe que tu pergunte show Trinta anos com o Bruno TV Adoro